Salve família Pet Start! Depois de muito tempo! Muito tempo! Antes da pandemia foi o último vídeo que a gente fez gravado no Yoshi's Crafting World. Agora a gente está de volta! Exatamente! Que tal? Perfeito! Vambora! Quase nada estava diferente nesse tempo! Não! Quase nada! Vambora! E aqui a gente vai zarpar! Nós vamos pro espaço! Vamos pro espaço! Canção desse planeta aqui! Esse planeta fracassou! A gente vai pro espaço! Simples assim! Simples assim! Vamos vazar! Vamos vazar! Vamos vazar! Vazar! Vamos vazar! Que isso! Tem corazon! Pega ai! Pega ai pra você! Tem corações pra todos! Deixa eu pegar assim! Eita! Atrevido! Vou morrer nele! Vou pegar mesmo! Sai fora do meu! Tem que pisar aqui! Deixa eu ir pra cá gente! Mas não adianta! Porque... Eu estou sem! Gente! Vai ter que explorar o Daniel Daniel! Eu acho que você vai ter que me esperar! Por que? Aqui! Porque eu escorrei aqui! Nós temos nossa primeira florzita! Primeira flor! Será que é alegria? Pura alegria! Vai ter que ir pra cá! Olha que problema! Vou lá de novo! Oh! Dá licença ai! Não! Ele não dá licença! Ele não deixa subir! Ele não me deixa subir! Pisa mais! Pisa mais! Cuidado ai! Para não tomar um choque na fuça! Aqui tem! Ovos a vontade! Na fuça doir! Eu acho que você não vai pegar os ovos não! Poderão! Vou pegar! Eu tenho que esses ovos! Eu tenho que esses ovos! Pronto! Tem que tomar cuidado com a não sei o que! Esmorgantes! Isso aqui! O pedaço! O pedaço! O pedaço! Esperar! Calma! Vamos! Aqui você pega esse cidadão aqui! E olha! Nada mal! Aqui tem muita! Você tem que tomar cuidado com o pedaço! Tem que tomar um choque na focinha! Exato! Olha! Beleza! Tem festa! Eu tive que ficar para baixo! Porque senão ele ia levar choque! A gente vai! Despluga! O foguete! O foguete! Tá vendo? O foguete tá amarrado! Pronto! Moedas! Pronto! Moedas! É bom pra gente comprar nossas fantasias! Exato! Ajuda demais! E aqui ó! Você vai vindo pra cá! Vamos subir! Olha essa parte que legal! Essa parte aqui você vai usar um ímã pra pegar uma flor! Ainda não! Não! Esse não! Isso! Agora sim! Ai vocês são! Isso! Agora a gente vai subir no ímã! Não esqueça! Vamos subir aqui nessa plataforma! Olha o que tem aqui ó! Passa! Passa! Depornado! Interessante! Como a gente tá querendo fazer ela com tudo né! Exato! Pra gente é muito importante! Pronto! Pronto! Ah! Com essa daqui tem um... 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 Uma... É! Vai pro lado! Já não vai mais dar tempo! Esquece! Desce! Pega os seus ovos aqui! Pega os seus ovos! Esquece! Eu quero que eu tenha! Faz o seguinte! Já fica aí! Fica aí! Fica aí esperando! Sim senhor! Isso! Agora já desce! Já desce! Vai pra esquerda! Pra direita! Terceira forma! Tem que ter o tempinho certo! Agora a gente vai subir! Tem que entrar... Por baixo! Por cima não dá! Por cima? Não dá! Agora que a gente vai por cima! Oh droga! Ah! Vai embora! Vai embora! Esquece! Depois a gente... A gente vai ter que passar corrente! Isso! Aqui tem dois ó! Olha a folga desse osho! Coração! Isso! Obrigado! Agora a gente vai começar a subir! Atenção para a plataforma de lançamento! Vamos vazar! A gente quer vazar! Nosso sonho! Opa! Bendito! Vem que dá! Corre! 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 Cuidado com o fio desencapado do foguete aí! Pegue todos os ovos que você puder! Vamos se precisar! Já tá lotado! Hora de pisar! Pisoteia! Pisoteia! Sorta! Moedas! E toma cuidantes! Cuidado pra não ser atingido por nada! Entendeu? Tipo... Esses... Carinhas! Esses bichos que caem! Esses bichos que caem! Os Shy Guys! Opa! Pisa! Pisa! Pera aí! Deixa eu pisar! É! A gente caprichar no tiro! É! Tira o cerqueiro! Dá pra não ficar sentindo que senão você não pega! É! Aqui tem mais coração! Coração! Coração espinado! Pronto! Todos prontos para dar adeus ao planeta Terra! Aê! Isso! Solta esse foguete daí! Massa! Vambora! Um foguete tipo NASA! Um foguete tipo NASA! Pronto! Um foguete tipo NASA! Pronto! Vocês estão vendo que essas cápsulas com foguete solta são apenas combustível que ele queimou! Pra vencer a gravidade! Pronto! Vencemos a gravidade! Olha aí! Agora nós estamos num lugar onde eu finalmente perdi peso! Perdi um... Estou pesando 20 quilos! Estou leve como uma pluma! Estou leve como uma língua! Estou aqui na Terra! Está na gravidade porque a gente não tem Shagai, né? Claro! Deixa eu acertar aqui! Não sei que não tem nada mais! É! Tem moedinha! Como aqui tem ovo! É! Tem ovo à vontade! Eu vou... Está na gravidade! Depois a gente compra fantasias, não é mesmo? Olha! Aqui tem um presentinho oculto, gente! Eeeey! Pegou? Peguei! Agora a gente pega o nosso... Amigo aqui! Amigo aqui! Ele dá uma impulsão pra gente! Você pode pegar ele! Mas acho que você precisa dele pra pular! Então! Não vai precisar pegar ele com a boca, não? Mais pra frente! Acho que vai dar pra pegar ele agora! Acho que a gente precisa pegar ele aqui, ó! Não! É aqui, ó! Ele não me deixou, mas tudo bem! Florzinha! Aí você vem comigo! Desafio! Uh! Quase nada importante! Agora, se prepara, porque é hora de a gente colocar os ovos em ação! É desafio! Tem que acertar as marmotas! Os topeiros! Vai! Boa! Aí! Perfeito! Então é o que dá! A última florzinha! Agora sim você pega! O nosso amigo aqui, ó! Tá vendo? Se não essa turma que tá com as moedas boas, elas não vão sair daí! Solta aqui, ó! Pronto! Peidando na cara deles! Haha! Olha aí, ó! Olha aí! Olha aí! Olha aí, freguesia! Tá faltando uma moeda! Tá com você? Olha aí! Tá com você? Pra cá! No caso! Ah! Deve tá aqui! Ops! Oh! Oh cara! Ih! Joga um ovo aí! Joga um ovo aí! Comigo! Pronto! 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 Todas as moedas! todos os ovos pra gabaritar eu não quero ir embora, eu não quero voltar pra terra eu vou ter que trabalhar tem que voltar pro serviço pra ter ponto deixa aqui que tá bom resort lunar, que saudade olha aí olha que graça essa fase 100 moedas 20 florzinhas não, 20 florzinhas não, 6 florzinhas todas e gabaritamos a fase que saudade que saudade desse jogo não esse jogo é tudo de bola, é pura magia ah gente levamos vocês pro espaço vocês podem nos retribuir é, vocês só podem nos levar assim pro topo do youtube exatamente vocês podem deixar um joinha, um comentário, um compartilhamento olha aí, não custa nada o que faz a gente muito feliz engajamento a gente precisa saber que vocês gostaram deixando um joinha, um comentário a gente preferirem se os dois os dois é melhor ainda se você compartilhar a gente fica feliz se você indicar alguém a gente fica muito mais feliz ainda demais só felicidade exatamente gente, obrigado por que vocês tenham chegado até aqui com a gente um abração, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo do Yoshi's Crafted World valeu tchau gente